Então, a Rose. Oi, Rose, você tem alguma pergunta? Eu tenho estudado bastante sobre a reflexologia. Também eu entrei em alguns vídeos seus falando sobre os cinco elementos. Eu tenho, porque às vezes eu tenho dificuldade a montar protocolo. Às vezes o cliente vem com bastante queixa, muitas. Aí eu consegui separar, porque às vezes, aparentemente, parece que ele tem todos os cinco elementos de problemas. Falar, ai meu Deus, por onde começar? Eu tenho bastante dificuldade nessa parte. Adoro pegar um cliente assim. Adoro pegar um cliente. Não quero que as pessoas sejam complicadas. Minha vontade é que todo mundo estivesse bem, mas essa não é a verdade. Então, quando o cliente não está bem, a gente consegue ajudá-los. Então, vamos falar de cinco elementos. Cinco elementos, ó, isso aqui está à venda, tá? Isso aqui está à venda, está plastificado e tal. Mas, para quem comprar o curso, é um brinde, tá bom? Então, para quem comprar o curso, isso aqui vai de brinde. Eu mando entregar na casa de vocês, tá? Isso aqui é o... Conhece isso aqui, Reginaldo? Professor, conheço. Porque eu adquiri também o curso Dores Emocionais e na apostila também vem esses elementos aí, esse mapa. Mas ainda não estou assistindo o curso emocional, ainda estou nas dores físicas. Isso. Beleza. Então, segue nas dores físicas para depois avançar nas dores emocionais. Mas, dito isso, vou fazer um lembrete para vocês. Esta aula que eu estou fazendo para vocês é do módulo das dores físicas, né? Não, física. E a Rose, ela chegou com uma pergunta do módulo das dores emocionais, tá? Então, eu vou dar essa atenção para ela, não vou negar a resposta, mas eu não vou avançar muito, tá bem? Para a gente poder dar atenção ao objetivo desta aula, que é trabalhar mais a parte das dores físicas. Ah, então eu posso mudar a pergunta? Não tem problema, eu posso mudar a pergunta das dores físicas. Eu vou dar uma passada nas dores emocionais, nos cinco elementos, senão o pessoal vai ficar bravo comigo depois. Mas eu vou te responder também essa parte das dores físicas. Então, os cinco elementos. Então, nós todos, nosso organismo, nós somos uma totalidade, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Nós somos a totalidade de algo. E essa totalidade de algo é os cinco elementos. Nós somos essa totalidade em equilíbrio, né? Mas, normalmente, nós todos estamos desequilibrados. É raro ter uma pessoa equilibrada, né? O Roberto aqui não é um cara 100% equilibrado. Eu estou tentando achar o meu ponto de equilíbrio, né? Então, quando o cliente chega para nós, ele está com um elemento mais desequilibrado. Ou, como a Rose comentou, parece que ele está tudo bagunçado. Parece que está tudo bagunçado. Então, como eu gosto de trabalhar muito o meu cliente na reflexoterapia, na parte emocional, por isso que eu falei para ela, eu queria ter esse cliente comigo. Porque eu vou olhar ele, vou estudar o caso dele e vou criar caminhos. E criar esses caminhos é conexão, sabe? É conexão, é olhar no olho. Vou olhar no olho aqui da câmera. Então, eu estou olhando no olho de vocês. Então, vocês precisam aprender a olhar no olho do cliente. Sentir o cliente, perceber o cliente. Assim, você consegue criar uma conexão, aquilo que a gente chama de uma leitura cerebral. Você parece que você percebe e você recebe insights, você recebe intuições, você recebe percepções para poder ajudar cada vez mais. Então, trabalhar o seu elemento precisa ser cada um deles, as suas características principais, né? E depois avançar. A gente tem ali a lei de geração, tem a lei de contenção, lei de geração, que é um elemento alimenta um trocadilho. Um elemento alimenta o outro, numa sequência, não no sentido horário. E depois tem o outro sentido, dentro dos elementos, que um elemento contém, um elemento atenua a percepção. Revolta o equilíbrio e a compensação, aquilo que está muito bagunçadinho, vamos dizer assim. Então, na percepção, agora eu falei tudo isso para voltar, para colocar a Rose, viu Rose e colegas, colocar no assunto físico, tá? O cliente chegou no primeiro dia, o cliente começa a falar, meu Deus, esse cliente está tudo bagunçado. Então, se atente no primeiro dia, na primeira sessão, justamente nas dores físicas e não nas dores emocionais. Por quê? Sabe por quê, hein Rose? Tem que ter uma prioridade, né? Tem que começar por uma coisa primeiro, né? Isso, né? Precisa começar por um lado, precisa fazer o atendimento emergencial. Qual é o emergencial? Se o cliente, ele vem muito, muito, muito bagunçado, com certeza ele tem dor no corpo. Ele tem dor no corpo, Rose? Eu não. Ele ou ela? Mas tem uma cliente que tem, tem. Esse cliente que você citou, ele tem dor no corpo? Tem, muito. Tem fibromialgia, né? Tem bastante. Ó, adoro trabalhar com fibromialgia. É minha especialidade. Amo trabalhar com fibromialgia. Porque é a certeza de resultado. 100% das minhas clientes, né? Everas, fibromialgia é quase 100% mulher. Então, 100% delas melhoram. Melhoram, melhoram. Algumas melhoram 100%. Outras ficam ali na casa dos 80% a 90%. Tá? Sempre trabalhando no pé. A gente observa, entende o cliente, trabalha a dor física. Aí depois, lá na segunda, terceira sessão, aí a gente começa a avançar na parte emocional. Porque quando a gente faz a parte física, bem feitinha, fazendo um protocolo, que eu chamo de protocolo geral, e você massagear o pé todo do seu cliente, com certeza, muito daquela bagunça que você viu no seu cliente, Rose, já vai começar a encaixar, por natureza. Aí na segunda sessão, você vai perceber que o seu cliente, ou a sua cliente, já não tá tão bagunçado aquelas coisas. Quantas vezes é bom trabalhar com o mesmo protocolo? É uma pergunta bem pontual, né? Bem pontual. Quantas vezes forem necessárias? Uma só não é bom, né? Sempre é bom, assim, mais de três ou quatro, talvez, né? É um número de terapias que eu... Clientes meus que vêm com quadro de dor e fibromialgia, com de duas a quatro sessões, ele já, ela, né? Já se resolve. E depois, algumas, naturalmente, não vêm mais, porque se livrou da dor, tá bem, tá tranquilo, a pessoa já não vem mais, porque ela veio por conta da dor. Algumas continuam vindo, gostou da terapia, gostou do bate-papo, gostou da massagem, né? Então, continua vindo. Semanas, pós-semanas, porque gostou. Acha legal, é bom, gosta da conversa da gente e continua. Mas, a grande maioria vem, faz três, quatro sessões, depois, começa a vir aí uma vez por mês, uma vez cada dois meses, né? Vem pra... E começa a vir uma dorzinha, a pessoa já não consegue mais se controlar, aí ela se vê aberta, né? Exposta. E como ela fica com medo de ter aquelas dores de novo, aí ela liga pro Roberto. Aí ela vai ligar pra vocês. Vocês aprendendo a fazer certinho. Vai ligar pra você, Rose. Vai ligar pro Reginaldo. Pra Joyce, que eu não dei bom dia ainda. Joyce, bom dia. Bom dia. E também pra Jaqueline, também, que eu não dei bom dia ainda hoje. Tá bem? Bom dia. Bom dia. A presença de vocês. Joyce. Joyce, o Joyce, você fala de qual cidade? Eu sou da Bahia. Estado da Bahia. Qual a cidade? Sou do Litoral Norte da Bahia. Barra do Jacuípe. Cortou o seu álcool. Eu não entendi. Qual a cidade? Do Litoral Norte da Bahia. Sou de Barra do Jacuípe. Barra do Jacuípe. Bahia. É a primeira vez que eu estou com aula, né, Joyce? Primeira vez. Legal. Vou anotar a presença da Jaqueline. Jaqueline Montenegro. A Jaqueline a gente já se conhece, né? Jaque, qual a cidade mesmo sua? Rio de Janeiro. Cidade do Rio. Rio, Estado e cidade, né? Rio de Janeiro, é. Isso. Bairro Campo Grande. Legal. Bacana. E a Márcia, Márcia Helena. Márcia, você está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. A sua câmera está desligada de propósito ou... Não. Então... É porque eu não sei aqui o que foi que eu buli, que deu o que fazer para eu entrar na sua aula hoje, professor. Eu estou participando pela primeira vez. Tá bom. Vai procurar na sua telinha do seu celular aí que você consegue acionar a sua câmera. Abaixo, né? Tem a camerazinha. Isso. Isso. E agora? Agora sim. Acertei. Márcia Helena. Sim, mesmo. A gente vai aprendendo. De Goiás, né? Qual que é a cidade? Goiás. De Águas Lindas do Goiás. Ah, fala devagarzinho para eu entender. Águas Lindas de Goiás. Águas Lindas, Goiás. Beleza. É a primeira vez na Márcia também. Bom, Rose, respondi a princípio a sua pergunta? Sim, respondeu sim. Saciou a dúvida? Ficou meio bagunçado? Como ficou? É que atendimento assim no dia a dia, aí sempre quando a gente começa e vem o cliente é sempre um mistério para cada um, né? Aí vem aquela insegurança, né? Aí vem, ai meu Deus, que protocolo eu vou usar? Ai meu Deus, será que vai resolver? Porque o resultado depende também dele voltar, né? Tá. Eu trabalho muito com o campo energético também. Além da reflexologia, da reflexografia, a gente trabalha com o campo energético, tá? Então eu indico vocês também, que estão fazendo curso, fazerem outros cursos. Não ficar só com reflexologia. Façam outros cursos. Outros cursos quer dizer o quê? Cartas na manga. Cartas na manga. Para você jogar a carta se for necessário. Olha lá atrás de mim, ó. Eu tenho várias cartas na manga. Tenho vários cursos. Nem todo dia eu uso todos eles. O cliente chegou com um jeitão assim assado, eu vou fazer reflexoterapia, porque tem que ir para isso e tal. Mas eu tenho outras cartas na manga e eu vou usar de outros conhecimentos, tá bem? E quando você adquire outros conhecimentos, você fica livre. Fica solto. Fica ansioso com uma expectativa boa. Não ansioso de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Fica com uma ansiedade gostosa de saber que o cliente vai chegar. Eu vou ouvi-lo, vou ouvi-la e vou aplicar a técnica, a reflexoterapia e algumas outras técnicas que a gente utiliza, que a gente tem conhecimento. Tá bem? Ok, obrigada. Tá? Deixa eu passar a palavrinha para outra pessoa e depois a gente volta no assunto. O Reginaldo que estava aí já. Oi, Reginaldo, você tem alguma pergunta? Professor, eu tenho sim. Diga. Tem algumas, mas por ora eu quero fazer apenas uma. Com respeito a pessoas que sofrem, por exemplo, alguma lesão e a parte dos pés estão com algum inchaço. Será que podemos aplicar a reflexologia, visto que os próprios pés da pessoa estão doloridos? E se a pessoa, ela pedir tratamento com sais minerais, será que podemos estudar o caso para aplicar também? Ó, Reginaldo, a pergunta dos sais minerais, ó, carta na manga. Carta na manga. Extremamente útil, extremamente eu indico. Porém, eu ainda não tenho esta carta na manga. Entendeu? Tá vendo? Acho que aqui, ó, vamos ver? Aqui, ó, tem um espacinho, ó. Tá vendo? Fiz o preencher aquele espacinho ali também. Talvez com um curso desse, sais minerais. Tem vários cursos que não tem. Eu quero. Então, sais minerais, fica legal. É um complemento, é um algo a mais. É muito legal. Então, a pergunta dos sais minerais, legal. Recomendo todos fazerem. Eu ainda não tenho. Vou preencher aquele espaço ali. Não sei se é com esse curso ou com algum outro. Mas aquele espaço ali, breve, breve, está ocupado também. A respeito dos inchaços nos pés, nós precisamos observar o cliente por inteiro. Então, fica essa dica para vocês. O trabalho meu, o trabalho nosso, o sucesso do meu trabalho é porque eu olho o meu cliente por inteiro. Meu cliente não é só aquela dor que ele trouxe no dia. Ele é o todo. Então, o pé inchado faz parte do todo. A gente precisa conversar com o cliente. Saber, primeiro, há quanto tempo o pé dele está inchado. É frequente? Não é? Tem alguma complicação, tipo, é só os pés, é a perna? Tem algum comprometimento renal? Às vezes dá muito inchaço o comprometimento renal. Isso é recorrente na família? Não. Ah, se é recorrente, quem já teve ou quem tem, tem complicações mais severas com isso? Sim, não. Então, você vai tirando os empecilhos que possam fazer a massagem. Tem varizes? Não tem? Ah, tem varizes? Pode ter um comprometimento de, talvez, ocorrer aí uma trombose. Aí começa a acender a luzinha vermelha para fazer. Começa a entrar nas contraindicações. Então, por isso, a ficha terapêutica, inclusive, no meu curso tem um modelo de ficha terapêutica, só que eu comento com vocês. A ficha terapêutica, ela tem que atender a sua necessidade e não a minha. Ah, Roberto, essa ficha sua terapêutica não tem as perguntas que eu quero fazer. Ótimo. Parabéns. Coloque as suas perguntas. Tire as perguntas que o Roberto colocou, coloque as suas e monte a sua ficha terapêutica. Quando o cliente chegar, fica a dica também, fazendo a ficha terapêutica, evite que a sua ficha terapêutica seja um interrogatório. Fica a dica. Ficha terapêutica não pode ser um interrogatório. O cliente começa a se sentir acuado. Tudo que eu não quero no meu cliente, quando ele chega, é que ele sinta-se acuado. Eu já fui no lugar, me perguntaram, de repente, o cliente não quer responder nada. Ele não está afim de responder nada. Ele está arisco ainda. Arisca. Gente de fibromialgia é muito arisco. Não está arisco. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que conquistar o seu cliente. Sabe? É uma conquista mesmo. Quando você conquista o seu cliente, na apostila tem um capítulo que chama confiança. Quem está anotando aí, anota. O capítulo confiança. É um capítulo extremamente importante do curso. Deveras, eu sempre falo, é o parque do curso mais importante. Dentro daquilo que eu proponho. Porque quando eu estou aqui, o cliente está aqui. Eu preciso, eticamente, terapêuticamente, criar um acoplamento de vontades. Quando eu consigo fazer isso, é a confiança estabelecida. Aí eu consigo tirar o cliente deste ponto e levar para onde eu quero. Só que com interrogatório e muita pegação no cliente, o cliente não fica. Aí a fibromialgia dele não dá certo de ir embora. Respondi, Reginaldo, ou confundi um pouco a sua ideia? Respondi, professor. Entendi. Eu entendi bem a situação de estudar e compreender primeiro o que está se passando com o cliente para poder saber como aplicar o tratamento. Isso. Beleza. Alguém quer fazer pergunta? Sim. Eu gostaria de fazer. Jaqueline. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre as questões de esticulatórias, varízeos. Por exemplo, uma pessoa que já fez duas cirurgias de varízeos, saber um pouco mais sobre isso. Se eu me queria mais alguma coisa mais esclarecedora para mim. Vamos falar sobre contraindicações, então. Vou falar, mas eu vou mostrar um pouquinho da apostila. Que no curso, esse assunto está na apostila, que é a parte das contraindicações. Aqui, indicações e contraindicações. Eu vou falar, depois eu mostro a apostila, só para vocês terem uma percepção do que é uma coisa e do que é outra. Quando a gente faz a massagem nos pés, a gente tem um resultado positivo. Por quê? Porque a gente movimentou energias pelo corpo. A gente melhorou o sistema circulatório, tá bem? Quem tem varízes e tem um comprometimento circulatório, se eu fizer a massagem, eu vou melhorar o sistema circulatório. É bom? É bom. Mas, vamos colocar o mas aí. Eu estou fazendo a massagem. As varízes são os canos das veias, começam a ficar todo inflado, para lá, para cá. Por quê? Porque a circulação está comprometida. Se eu coloco mais velocidade no sangue, vamos dizer assim, se ele começa a circular mais rápido, corre-se o risco desse fluxo maior, dessa velocidade maior, deslocar algum trombo, alguma plaquinha de gordura que está lá dentro das veias. E se isso desloca e enrosca em algum lugar, chama-se o quê? Trombose. Trombose. Entenderam? Entendeu, Joyce? É, essa. Entendi. Entendeu, Márcia? Entendi, professor. Rose, entendeu? Sim. Lázaro? O Reginaldo, desculpa. Entendeu? Eu entendi, mas se eu me lembro a Jaqueline, ela estava se referindo a quem fez um tratamento para retirar as varízes, né? Então, não é isso, Jaqueline? Então, entende que ela não tem mais as varízes, ela retirou a varízes, é isso? Não, mas ela tem recorrente, fez a cirurgia, mas precisa-se de tratamento recorrente, e ela tem já probórico familiar de varízes. É uma coisa que é crônica, ela não se livrou totalmente, precisa fazer outras avaliações, etc. Essa é a minha preocupação, até que ponto a massagem pode ser feita que não vá prejudicá-la, entendeu? Nessa questão do estrondo. Então, a luzinha amarela está assim, ó. Sim, exatamente. Piscando, piscando, chamando a nossa atenção. Então, valeu a participação do Reginaldo, né? Fazendo esse comentário. Então, quando a pessoa faz cirurgia, geralmente não é só aquela. Não é. Geralmente não é só aquela, né? Estou fazendo um comentário que eu não sou médico, né? Mas eu vou no privo daquilo que a gente observa. Ele vai naquela que está ali, ou está ali, uma questão mais, está ali. Ele tem várias outras para ser resolvidas, mas aquela ali ele precisa mexer. Foi o que fiz com a cliente da Jaqueline, no caso. Ele foi lá no caso onde estava mais grave, né? Num segundo momento, vai fazer outras avaliações, se for necessário, se for adequado. Quando o cliente tem que aceitar, ó, o ideal é fazer, o ideal é não fazer, né? A gente entende esses procedimentos médicos, né? Tem o consentimento do cliente e o médico. Ó, nós temos mais dez minutos aqui nessa aula. Assim que ela terminar, eu reinicio ela novamente, tudo bem? Ok. Ela vai cair do nada daqui a pouco, aí eu chamo de novo vocês. Quem puder participar, continua. Então, são dois tempos e quarenta minutos, para quem puder ficar. Vai ser. Tá bem? Então, vamos falar, então, de uma forma geral, já que esse curso é o curso das dores físicas, eu quero dizer sim para isso. Então, a questão da trombose. Esse aceleramento no sistema circulatório pode dar esse trombo. Coisa que, se acontecer, aí é problema. Problema grave, gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, quanto vai fazer? Aí, você vai ter que criar habilidade no seu dia a dia, para você sentir quando você pode, quando você deve. De repente, você precisa ter a autorização do médico dela ou dele, né? O médico autoriza. Às vezes, o médico recomenda, ele até recomenda, mas precisa estar, você tem que estar bem caseadinho. O médico autorizar, tem que pedir uma autorização por escrito, e aí você consegue conciliar. Consegue conciliar. Mas aí você vai precisar de habilidade, de entendimento maior, entender mais como funciona todo o sistema circulatório, as varizes, para você ter um avanço nisso tudo. Aproveitando o tema contraindicação, vou continuar nele, falando sobre mulheres grávidas, gestantes, que seguem o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. A massagem no pé vai deixar a mulher mais legal, mais contente, mais isso, mais aquilo. Beleza. Só que pode aumentar o sistema circulatório, e ela não está sozinha, ela está gestante, não está? Está o neném lá no ventre dela. Está no Rio, né, Jaqueline? Estou. Já foi na Sapucaí alguma vez, ou só na TV? Não, já foi sim. Uma vez. Então, a criança no ventre da mamãe vai se sentir na passarela. Sangue, muita energia. A criança com muita energia, muito agitada no ventre da mamãe, é bom? Não, né? Pode deixar agitada. Quem de vocês quatro mulheres aí que são mães? Eu acho que depende da energia, né? Quem é mãe? Depende da energia. Quem é mãe, levanta o dedinho. Eu. Eu não sou mãe. Joyce é mãe já, Joyce? Não? Não. Não. Posso contar? Também não. Então, quem é mãe? Eu sou. Só para vocês se lembrarem. Lembra quando vocês estavam gestando, né? A pessoa, se a criança começa a ficar muito, muito, muito agitada, eu acho que dá medo, não dá? Sim. Eu posso contar uma pequena? Pode. Desculpa. Diga lá. Não, é porque tem a ver exatamente com o que você está falando. Eu, gestante, talvez no sexto, sétimo mês, não me recordo muito bem, eu fui num filme, eu fui num cinema, assisti o filme Titanic. Vinha muito bem. Até que chegou aquele momento do naufrágio, aquilo me deixou muito, muito tensa, eu tive que sair do cinema. E eu tenho, assim, certeza que também, porque tudo que a gente vivencia durante a gestação, por isso eu procurava colocar músicas suaves, temas interessantes e positivos, para que o bebê fosse alimentar o bebê, porque eu sei e eu tenho certeza que nesse momento, não, essa situação que eu senti, com certeza o bebê também, entendeu? Então, está falando aí da energia que você falou, da vibração energética exterior, os assuntos que a gente vivencia, realmente o bebê sente. Então, é uma pequena experiência que eu quero relatar, que foi bem interessante. Enquanto o DiCaprio estava namorando a menina lá, estava legal, né? Enquanto ele estava pintando ela e tal, estava legal. Depois que começa o navio que ele afundou, o bicho pega. É, porque a gente, por estar grávida, já aumenta a sensibilidade, né? Então, ficou muito exacerbado tudo aquilo que já era um som muito alto de cinema, a visão visual, auditivo, tudo realmente fez uma energia diferente. Por isso que eu digo que depende da energia, assim. Então, falando um pouquinho mais da contraindicação, vamos falar de doenças mais graves, né? Vamos falar de um cliente com câncer, por exemplo. É um caso de contraindicação, pelo menos eu tenho como isso, né? Eu tenho como isso. Tem terapeutas que não acham que é contraindicado a mulher gestante fazer reflexologia, fazer reflexoterapia. Eu vejo como contraindicação. Ah, mas não pode fazer uma massagenzinha relaxante, só um carinho? Só um carinho, vai. Só um carinho, paz. Sob sua responsabilidade. Ah, eu fiz só um carinho, não deu certo. É o Roberto que falou. Não. É responsabilidade do terapeuta. Você precisa ter habilidade, ter conhecimento. Ah, mas me deu a vontade de apertar aquele ponto, aí já passou da... Porque a massagem nos pés, ela tem... São duas... Duas... Eu gosto de dizer. É a massagem relaxante e a massagem terapêutica. A massagem relaxante, o próprio nome já diz. É só carinho. Você vai fazer leves deslizamentos no pé. Você não vai ficar apertando, ficar fuçando, procurando coisa no pé. E a massagem terapêutica é essa que eu procuro mais fazer. É onde a gente estimula bastante o pé, apertando, buscando os pontos. Só... Eu já vou chamar você, Reginaldo, só pra terminar a questão da contradicação a respeito do câncer. Então, o câncer pega no meu pensamento. Vamos dizer que o câncer tá alojado lá numa parte do corpo, tá? E tá lá causando o que tá causando, etc e tal. A gente faz a massagem, vai aumentar a circulação, aumentar tudo aquilo lá. E esse aumento tal de energia, vai que essa energia toda passe onde tá o desafio e carregue um pouco desse desafio pra um outro ponto do corpo. E aí dá a tal da metástase, né? Como se fala o nome correto disso. Eu não quero isso pro meu cliente. Então, casos graves e doenças assim, eu acho que é contraindicado. Eu tenho como contraindicado. Reginaldo levantou a mãozinha? Diga, meu amigo. Professor e amigos, diante da situação atual que nós estamos encontrando com respeito a essa pandemia, é preciso ter cautela com respeito aos atendimentos, né? Nós sabemos disso, todos os cuidados. Porém, no caso de uma pessoa que ela já teve o COVID, e teoricamente ela está imune, será que podemos, poderíamos atender um paciente desse ou seria contraindicativo, visto que ela já teve o vírus e ele pode ainda estar ali circulando na corrente sanguínea e estimulando, poderíamos espalhar esse, talvez potencializar mais o caso que ele teve. Então, a dúvida é essa. Podemos massagear um ex, uma pessoa que teve uma doença do COVID? Então, vamos lá. Pergunta sua é excepcional, super interessante. Obrigado a pergunta. Então, COVID, o mundo todo está aí. Estamos hoje conhecendo um pouco mais do vírus, né? Mas ainda não se sabe tudo. Tanto que não se sabe tudo que ainda não tem medicação própria. Ainda não tem vacina própria. Estão testando. N laboratórios, mundo afora, estão testando vacinas e medicamento, né? Agora até o nosso presidente pegou a COVID também. Então, vamos lá. Eu diria assim. Você conhece... Uma pergunta para você e para vocês. Você sabe... A sua esposa está aí com você, ela estava lá para cá, né? Você sabe se a sua esposa não é assintomática? Você sabe se você... Não, não. É uma pergunta assim. Para vocês. Para vocês. Você sabe se você não é assintomático? Eu sei que eu não sou assintomático. Ou se minha esposa não é, meu filho não é. E estou convivendo com eles todo dia. Então, eu quero que você... Você, vocês, né? E eu olho para o meu cliente como um possível transmissor para mim. Ao mesmo tempo que eu tenho para com ele, que eu sou um possível transmissor para ele. Porque eu não sei se eu sou assintomático. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente precisa se cuidar. Até onde eu parei... Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem. Entendi a questão que o senhor estava falando. Sobre a pessoa assintomática, né? Que a gente não tem... Não temos como saber quem tem. A questão é o caso da pessoa que já teve. E foi comprovado que ela teve. Diz para você que teve. E foi curada, né? Entre aspas, ela está imune, né? Então, a dúvida é se podemos continuar com a pessoa assim ou não. Então, eu acho que entra no mesmo, né? Dentro do não conhecimento total que a ciência nos traz de momento. Ela, eu acho que ela, nesse momento, ela está dentro das pessoas imunes. Já que ela está imune, já que ela não está mais transmitindo, né? E a ciência diz. Ela não transmite mais. Mas, eu quero confiar na ciência. Que ela já não transmite mais. Ela é imune. Porque ela já passou. Ela não vai pegar novamente, né? Que ela já se imunizou. E que ela não está transmitindo. Se a ciência diz isso, eu preciso crer na ciência. Mas aí vai do crivo de cada um. Tá bem? Do crivo de cada um. Porque tudo isso é muito novo. A gente está aí num turbilhão de informações a todo o tempo que chega. Então, para quem está atendendo o uso de máscara, tem que usar. Ah, mas eu já fiz esse teste e eu estou imune. Eu não tenho nada. Ele já teve e está imune. Ah, por isso eu vou ficar sem máscara e ele também. Eu acho que é pisar na bola. Tem que tomar o máximo de cuidado. Porque a gente não enxerga, né? Não enxerga. Estou aqui com vocês. Estou no computador. Espero que meu computador não tenha nada. Quem mexe no computador sou eu, minha esposa, meu filho. E ninguém mais toca nele, né? Então, mas a gente fica... Mas eu saio para a rua. Mexo alguma coisa. Lavo as mãos. Será que eu lavei a mão direito quando eu fui para a rua? Será que eu desenfiquei direito a minha mão e toquei aqui na tecla do computador? E aí vem minha esposa, vem meu filho mexer também? Então, é complicado. Então, não dá para baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Se você for precisar sair, saia, faça o essencial e volto para casa. Eu estou louco para dar uma volta para lá, para cá. Estou louco, de vontade, de ir para o shopping, passear. Ah, mas não dá, não dá. Tem que aguentar, tem que aguentar. Quero ver vocês bem. Não quero saber que vocês, um de vocês aí, você agora que está me assistindo aqui no ao vivo ou quem possa me assistir depois, que você vá para as estatísticas. Não quero. Tem que se cuidar. Está bem? Quem ainda não fez perguntinha e quer fazer? Márcia, quer fazer pergunta? Professor, eu vou sair um pouco da regra. Aí, um pouquinho. Porque meu filho é deficiente pessoal, ele queria fazer esse curso, que ele já tem o da cadeira. Eu e ele temos o da cadeira, que a gente fez. Aí, ele estava atendendo e eu estava atendendo. Aí, uma mulher perguntou, por que vocês não fazem do pé? Aí, eu comecei a assistir suas aulas. Gostei muito e falei para ele. Ele disse, manhinha, mas primeiro tem que perguntar se ele pode, eu posso assistir o curso, porque eu sou deficiente. Eu disse, meu filho, eu vou aprendendo e passando para você. Mas, eu vou fazer essa pergunta para ele ver o que é que ele acha. Porque dar a cadeira é muito bom. E aí, eu sei que não pode dar nem mulher gestante. Essa aqui, né? É. Da quick? Essa daí. Isso. É. Eu e ele temos o curso. Aí, ele tem muito medo. Ele faz. Como ele fez a massagem, a gente pergunta, né? Aí, o rapaz não disse nada, que estava com o ombro deslocado. Aí, quando ele terminou de fazer a massagem, o homem começou a sentir dor no ombro. Aí, eu falei, Toninho, deixa que eu dou a massagem. Ele disse, não, mãe, eu tenho que terminar. E tenho que falar com ele o como, o porquê ele não falou. Porque eu perguntei as perguntas, fui falando direitinho, como eu fiz no curso. E ele não me respondeu. O que é que o senhor acha isso? Se ele pode fazer também esse curso, que eu e ele estamos pretendendo fazer. Mas, aqui, está tudo sem... A gente não pode sair, né? Porque ele é deficiente visual e o protocolo daqui é que nenhum deficiente pode sair para ir trabalhar. Aí, está eu e ele dentro de casa. Aí, estamos presos, sem fazer nada. Isso. Então, a respeito do... A Helena, você fala de onde, Marcia? Águas Lindas, Goiás. É. Eu, há um tempo atrás, vou me recordar aqui, eu não lembro o nome do colega, né? Mas, ele entrou em contato comigo e ele é deficiente visual. Assim, por... Foi a Dalberto. Oi? O Dalberto, que eu dei o nome do senhor. O Dalberto e a esposa dele, né? Que eles queriam fazer também, a massagem. Eu dei várias pessoas, né? Mas, fiquei de falar com o senhor e com tanto problema, eu esqueci de fazer essa pergunta para o senhor. Então, vamos lá. Eu, primeira coisa, eu adoro um desafio. Adoro um desafio. E esse é um baita desafio para mim, né? Porque a gente que tem visão, né? Eu fico imaginando a pessoa que não tem visão, né? Ele não tem... Ele é 100% deficiente visual. Ou não? É. É. Então... A gente já nasceu assim. Tá. Então... Deficiência. Eu creio... Pode entrar. Eu creio que não há problema nenhum. Porque o deficiente visual, ele se adaptou, está adaptado ao mundo. Ele conhece o pé, né? Ele conhece mais do que a gente. Porque o tato, né? Tudo que ele não... A visão que ele não tem, tudo que ele tem de sentido, acaba sendo potencializado, né? Então, a partir do momento que ele sabe, né? Ele não vai ter um mapa para enxergar, porque ele não enxerga, né? Os cinco elementos, ele não vai ter, né? Ele não vai ter a visão disso aqui. Mas a partir do momento que a gente cria, que a gente adapte algumas coisas, né? O próprio mapa do pé, que você coloque o dedo dele, ó, tal lugar aqui, Aqui, por exemplo, é coração. Aqui, assim, é pulmão. Pontinha dos dedos é o alto da cabeça, né? Debaixo do dedinho e debaixo do vizinho, é a área do ouvido, sinos, nariz. A partir do momento que você mapeia para ele, né? Que ele, através da leitura que ele faz, que ele, nos locais determinados, é tal ponto, aqui embaixo que é fígado, aqui, por aqui, é intestino, delgado, externamente, intestino grosso. Se pegar o pé assim, engancho, região reprodutora. Então, a gente está contando onde são os órgãos. Então, quando ele pegar um ponto no cliente, mesmo sem a visão, ele vai pegando, ele sabe que ponto que é, sabe o que ele está mexendo, e ele vai conversar com o cliente. Já que ele não tem a visão para ver se o cliente está fazendo aquela carinha de dor, que eu adoro ver no cliente, né? Detalhe, no curso das dores físicas, a carinha de dor é uma carinha específica. O cliente não pode ficar gritando, ai, 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 já vai da aula de hoje. Faz parte do módulo das dores físicas. O cliente ficar falando, ai, 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 toda hora, quer dizer que você está fazendo coisa errada. É o módulo que o Roberto ensina. A dor é importante porque você identificou o ponto de desequilíbrio energético? Sim, a dor é importante. É a chave do nosso trabalho. Porém, essa dor tem que ser uma dor tolerável. Uma dor negociada. O cliente não pode sair daqui, quando ele vem, com a lembrança da dor. Ele tem que sair daqui com o pé nas nuvens. Eu estou aqui no quinto andar. Às vezes eu até brinco, vou fechar as janelas, para você não sair voando. O cliente fala, nossa, eu estou tão leve. Nossa, doeu quando você apertou em tal lugar e tal. Mas, nossa, meu pé não está doendo nada. Por quê? Porque eu negociei. Então, na apostila, tem lá a parte da que ele ensina a fazer a massagem, que eu ensino esse passo a passo. Então, como o seu filho, Márcio, ele não tem como olhar no olho do cliente, saber a intensidade da dor. Ele precisa estar apertando, apalpando o ponto e perguntando, tudo bem aqui? Ah, aqui doeu. Ah, está aqui e tal. Aqui, por exemplo, aqui doeu. Ah, aqui é fígado, né? Olha, eu vou trabalhar um pouquinho um ponto. Vou trabalhar um pouquinho esse ponto, tudo bem? Tudo bem, precisa conversar mais um pouquinho. Aí ele vai apertando, apertando. Onde que é o núcleo da dor? Aqui tem um núcleo de dor? Ah, aqui não. Um pouquinho mais para cima. Aqui? Ah, aqui dói bastante. Então, segura um pouquinho, alivia a pressão, volta a apertar de novo, doendo, mas com o cliente tolerando a dor. Tem que ser uma dor tolerável. Uma dorzinha tolerável. Daqui a pouquinho essa dor aqui, a dor vai embora. Quando a dor for embora, é o ponto que já se harmonizou. Ou seja, não tem visão, mas dá para trabalhar. Para mim, dá 100% para trabalhar. Ele precisa conhecer os pontos. Você precisa mapear para ele. Onde que está o ponto, onde está a região. Está bem? Está bom, professor. Gostei muito. Então, eu vou falar com ele que ele pode fazer o curso. Porque ele já tem da Quick Massage. Todo mundo adora a massagem dele. Aí ele foi até convidado, né? Para trabalhar numa clínica distética. Mas ele quer fazer todos os cursos e fazer a faculdade dele. Para justamente ele ter como trabalhar mais. Que ele adora. É igual a mim. Eu sou apaixonada por isso. A gente trabalha com o campo energético, né? Campo energético também. E isso que a Marcia está dizendo, está imantando a mim de muita energia. Eu não vejo a energia, eu sinto ela. Então, eu fico todo oriçado, né? E o que o seu filho está buscando é aquilo que eu comentei na primeira parte da aula. Cartas na manga. Ele já tem a Quick, quer fazer reflexo, quer fazer outro curso. Tem que fazer mesmo. Tem que estudar. Estuda bastante. Aprender bastante. Porque ele fica ouvindo as aulas suas, né? Aí eu disse, uma hora eu vou comprar. Ele disse, manhã, vai nós dois fazer junto. Porque quando foi fazer da Quick Massage, foi eu e ele, né? Aí os professores tudo perguntam. Márcia, você estuda com ele? Eu disse, não, só na massagem. Porque quando ele estava estudando, ele deixava ele na escola e voltava. Vinha fazer minhas coisas, não tem nada a ver. Agora, Quick Massage, porque eu queria. E ele também. Bem, assim, é o curso do senhor. A gente estamos esperando aí engajar as coisas direitinho para comprar o seu curso. Porque eu sou apaixonada e ele também. Que bom. Obrigado, obrigado. Foi muito bom. Porque aí eu vou falar com os outros deficientes visuais que querem entrar em contato com o senhor. O que eu já dei, o número do senhor para eles. E todos querem fazer só com o senhor, não querem fazer mais com ninguém. Obrigado, obrigado. Muito contente. Muito bem, arrada. Quero muito poder colaborar com vocês. Então, lembrando a respeito do curso, ela já deu uma oportunidade de falar que os meus cursos, eles são online. Todos os alunos, eu adotei esse critério tem uns três meses, mais ou menos. Todos os alunos, todos os alunos necessitam fazer o curso online. Ah, mas eu quero fazer o curso presencial. Embora agora, com a pandemia, os cursos presenciais estão parados. Mas quando tudo voltar ao normal, os cursos presenciais vão voltar. Só podem, dentro do meu critério, fazer o meu curso presencial, aquele que já fez o curso online. Roberto, mas por que isso? Se eu quero fazer o presencial? É porque no curso online, quem daqui já comprou o curso online? Acho que é a Rose, né? Rose, o Reginaldo já? Eu já. O Reginaldo já comprou? Isso. Tem muito conteúdo? Bastante. Bastante. Ainda estou nas dores físicas, então. Eu não tenho... Tenho muitas atividades a fazer durante o dia, durante a semana. É por isso que ainda estou nas dores físicas. Eu já estou terminando para ir para as dores emocionais. Isso. Então, deixa eu pegar a postilha aqui das dores físicas. Eu abri a postilha aqui pela hora nas contra-indicações, para vocês entenderem por que tem que fazer o online primeiro. Porque essa postilha, ela está toda explicada no curso online, linha por linha, parágrafo por parágrafo. E com o vídeo, detalhe, que o Reginaldo não pegou essa promoção e a Rose também, vou pedir desculpa para vocês. Porque o aluno que entrará a partir de hoje, a partir da semana, a partir dessa segunda que passou, ele adquire não a postilha, ele adquire o e-book. Eu acho que até vou manter a postilha lá, se quiser imprimir a postilha, que é o mesmo conteúdo do e-book. O que é o e-book? O e-book é eu explicando todas as páginas. É como se você estivesse aqui, presencialmente, junto comigo. Eu explicando, eu lendo, eu faço a leitura e explico. Então, o e-book tem 22 aulas. Então, por isso que é necessário fazer o curso online. Fazendo o curso online, quando o aluno chegar aqui para o curso presencial, ele vai chegar aqui com um caminhão de pergunta para mim. Ele não vai chegar aqui cru de tudo ou sem uma percepção do que é o meu curso, do qual é a minha pegada, qual é o meu jeito de dar o curso. Então, quando o aluno chega aqui, ele já chega sabendo o meu nome, já chega sabendo isso, sabendo aquilo e querendo, com fome de querer aprender. Ou seja, o aluno, ele vai conseguir extrair mais coisas de mim e não as coisas mais básicas. Porque, do contrário, nos outros cursos, o que eu fazia no curso, que era o curso de um dia? Eu ficava das nove da manhã até meio-dia lendo a postilha inteira, lendo e explicando, lendo e explicando. Eu imagino que o aluno ouvia, aprendia, mas a cabeça dele devia sair desse tamanho daqui. Meu Deus, quanta informação! Agora, com o curso online, ele tem isso aqui, ele tem o Roberto para assistir a hora que ele quer, quantas vezes quer, revisar, tá, 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 tá. Aí, quando chega aqui no curso presencial, ele chega com perguntas mais elaboradas, para crescer mais, para aprender mais. Entendeu? Então, dito isso, já vou dar a palavra para você, Rose. Dito isso, Márcia, se você quer fazer o curso comigo, presencial, ótimo, fica muito contente. Mas adquira já o curso online, para você já aprender, para quando a gente for fazer o curso presencial, você estar comigo com perguntas mais elaboradas, que me aperte mais, que aperte mais o Roberto para tirar mais informação. Tá bom, pode começar, que eu assisto suas aulas no... Ai, que eu fico assistindo suas aulas, né? Não é buco, não é buco. Aí, eu fico assistindo suas aulas e ele fica junto de mim, né? Manhã, como é que ele está fazendo? Aí, eu vou fazendo no pé dele, né? Ah, estou gostando. Manhã, eu quero, manhã. Ele está doido para fazer também. Aí, a gente está me esperando um pouco passar essa pandemia, para a gente começar a trabalhar, para juntar o dinheiro para fazer o curso com o senhor. Eu e ele vamos fazer. E os outros também, né? Os outros deficientes, que quer todo mundo fazer com o senhor. Disse, olha, mas na hora que você entrar, você me avisa. Então, a energia está passando por aqui. O negócio está bom. Rose, você fez assim dez vezes. Diga, Rose. Tenho, tenho sim, professor. Eu estava vendo a apostila de dores físicas. Eu fiz bastante anotação. Mas, aí, eu não sei se essa parte só vai poder falar assim de forma clara, né? Tipos de pé, né? Na página, lá na página 22, né? Aí, tem, aí mostra, né? Aí, primeiro, fala sobre algumas emoções, né? O que os dedos representam. Mas, eu queria saber, a minha pergunta, o que significa o pé chato, o pé cravo, o pé calvo e o pé varo? Qual o significado? Para mim, quando o cliente vir, já fazer uma leitura visual e já poder entender, no visual, né? Como que eu posso tratar ele. Então, o significado dos pés e também como a pisada, né? Supiado, né? Tem bastante, né? E o senhor explicou bem na apostila. Aí, vem aquelas perguntinhas, né? Mas, o que significa, né? Então, é a perguntinha do módulo das dores emocionais, né? É um assunto intenso, é um assunto gostoso de discutir, mas é um assunto, eu vou responder alguma coisa para você, mas é um assunto do módulo avançado, tá? É que os nossos pés, eles, os nossos pés nos entregam. Nossos pés nos entregam. A gente que trabalha, tal, 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 né? A gente fica meio fissurado em olhar para o pé dos outros, né? Se eu vou numa piscina, eu fico na praia. Quando eu estou na praia, a gente tem que desconectar um pouco. Desconectar, né? Se eu estou na praia, piscina, algum lugar assim, aberto, fico de olho no pé dos outros. Ih, esse cara é assim, isso. A menina é assim, isso aqui é assim. Nossa, isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Então, tem que olhar para o mar. Tem que olhar para o mar e esquecer o pé das pessoas. Então, é muito fascinante. Então, quando o cliente chega para você e você descalça o cliente e você enxerga o pé dele, dentro daquilo que ele conversou com você, que ele trouxe e tal, que ele trouxe, assim, assim, assim. Aí, eu olho para o pé dele, né? Até eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês, para vocês não fazerem isso, pelo amor de Deus. Não façam o que o Roberto já fez. O Roberto já errou. Eu vou pedir para vocês não errarem com isso. Chegou uma cliente, eu vou falar do caso da Joanete, tá? Ela vai falar que eu não falei do assunto, viu, Rose? Vou falar de Joanete. Vocês sabem o que representa a Joanete? É, a Joanete é quando a pessoa, ela tomou outro rumo do que ela gostaria na vida, né? O que mais? Reginaldo, sabe o que significa Joanete? Eu li sobre isso na apostila, aliás, em uma das aulas, se eu não me engano, está ligado mais com o emocional, né? Sim. Você saiu de banda, né? Você falou, mas não falou, né? É, respondi sem responder. É lógico que é emocional. É lógico. Tudo bem, estamos brincando. Nosso curso é assim. Tem que dar um pouco de risada. Jaqueline, Joanete, você sabe alguma coisa? Sim ou não? Alguma coisa, mas eu preciso recordar, até porque eu também tenho em Joanete, vamos lá. Serve pra mim. Eu começo a fazer essas perguntinhas até pra descobrir algumas pessoas aqui, né? Claro, estão prontos, tá vendo? Tá, então depois eu falo. Márcia, você conhece Joanete? É uma pessoa muito ansiosa, né, não? Que fica com ansiedade? Sim, também, né? Joyce, Joanete. Não, não conheço. Não, característica. Então, com as devidas desculpas, né? E as escuras, vou pedir pra Jaqueline tampar os ouvidos. Ih, de jeito nenhum. O melhor de tudo é encarar a verdade. Assim a gente consegue mudar. Então, aqui na apostila, então eu vou pedir pra Jaqueline ler. Se der, acho que vai dar pra... Jaqueline, faz a gentileza pra mim. Deixa eu ver aqui. Tá bem pequenininho pra mim. Realmente, não dá ainda. Eu tô só vendo a Joanete, mas se você puder ler, eu agradeço. É uma mulher aqui, ó. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Ó, isso aqui é a aula. Tá lá no módulo das dores emocionais, módulo avançado. A pessoa com essa característica, geralmente traz consigo muitas lamentações, ingratidão, desilusão, sofre por solidão. Geralmente, também é muito autoritária e não aceita ser contrariada. Porém, a gente, ao longo da vida, vai aprendendo, né, Roberto? Certo também, né? Tem alguma coisa a ver com você? Sim, alguns aspectos, sim. Entendeu? Aí, dessa sua relação, tem alguns aspectos, sim. E que venham também transformando, né? Porque, senão, a gente não melhora. A gente vem transformando. Fazendo a reforma íntima. Eu vou fazer uma explicação com esse pé aqui, que é um pé maior, né? Joanete. Embora esse pé aqui é um pé normal, ele não tem joanete, tá? Os dedos na reflexologia... A Rose tá aí? Saiu? Os dedos... Tá aí? Representam a nossa cabeça, os dedos. No caso, o dedão é o mais representativo cabeça. Uma pessoa que manda muito nos outros, ela vai pra cima dos outros ou ela foge das pessoas? Ela foge. Hã? Depende do ponto de vista. Uma pessoa... Ela acaba... Uma pessoa que manda muito, que é muito autoritária, ela vai pra cima dos outros ou ela foge dos outros? No meu a ver, ela vai pra cima, né? Vai pra cima. Márcia? Ela vai pra cima. Ela não foge da pessoa, não. Ela vai pra cima. Reginaldo, ela vai pra cima ou ela foge? Eita, peraí. Ainda tô te ouvindo. Reginaldo tá pensativo. Ela pode... Olhando esses sintomas que... Aliás, essas referências que o professor mostrou aí, eu creio que ela parte pra cima. Aqueline, a pessoa que manda muito, autoritária, ela foge da briga ou ela vai pra briga? Ah, não. Vai pra briga. Vai pra briga. Aí você... Isso. O que eu quis dizer foge é quando ela... Porque, às vezes, ela pode espantar a pessoa. Mas ela vai, parte pra briga. É uma característica minha. Se tiver que resolver, eu vou resolver. Sai que eu tô com a senha. Não fuja. Rose, você tá aí? O sinalzinho dela tá fraco. Então, é assim, ó. Eu vou fazer assim. Ah, tô sim. Tô aqui, sim. Vou fazer aqui no... Ó, na cabeça. Aqui são pessoas. Aqui é a cabeça. Então, a Joanete, ela tá indo pra cima. Ela vai pra cima dos outros. Sobra o quê? Sobra isso aqui, ó. Saltado. Sim. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Aí você vai pra cima. Quando a Joanete para de crescer? Quando? Para de crescer. Quando a Joanete para? Por exemplo, a minha antes parou de crescer. Ela ficou naquele e não volta a crescer. Não continuou crescendo. Ou seja, o dedo não continuou fazendo isso. Parou. Então, ele parou porque não tem mais pra onde ir ou ele... Não, ele parou porque parou. Parou. Mudança de comportamento. Então, ele parou. Parou de ir pra cima. A Joanete parou de crescer. Então, fazer uma terapia com você agora, hein? Depois eu passo a conta pra você depositar. Brincadeira. Quando parou de crescer, volta lá nas suas memórias, né? Sim. Você se tornou... Você estava num momento de transformação, de ser uma pessoa mais tolerável, aceitar um pouco as coisas. Sim. Eu faço esse exercício de transformação, a reforma íntima. Eu já venho fazendo. Isso. Mas vamos lá. Vou voltar lá quando parou de crescer. Foi um momento que você começou a desacelerar. Sim. Foi. Entenderam? Temos dez minutos. Entendeu? Você estava indo. Você estava mandando. Sai da minha frente, Jaqueline. Sai que eu estou passando. Eu vou mandar, etc. Aí, a Jaqueline, por algum motivo na vida dela, que a gente não vai embora, ela acordou pra vida. Ou começou a querer acordar. Conclusão, ela parou de ir pra cima dos outros. A Joanete não cresceu mais. Se continuasse sendo autoritária, mandona, etc. E tal, a Joanete via crescer, empurrando. Ela empurra. Empurra. Sai que eu estou passando. Sai. Sai que eu estou passando. Posso fazer uma outra pergunta interessante sobre isso? Porque eu tenho um exemplo. Na minha avó, ela tinha uma Joanete bem acentuada, porém, era uma pessoa extremamente dócil, amorosa e alegre. Uma pessoa que tinha uma vida feliz. Ou seja, ela era bem resolvida com ela e tal. Ela não era uma mandona. Isso, talvez, seja interiorizar, de alguma forma. Ou seja, eu tento dominar isso, porém, não trabalho isso. Mas eu fico ali. A Joanete continua a crescer. Embora ela manifestasse um comportamento diferente do autoritarismo. Isso. Então, o autoritarismo é uma das características, né? Existem outras, né? Existem outras, né? Existem outras. Questão de solidão. A pessoa imaginava um castelo florido, etc. E a vida dela não se tornou esse castelo florido, etc. Essa vida de conforto, etc. Ela fica desiludida. É uma outra questão. Ela não é autoritária, mas é muito bom. Ela fica ali... Desculpa eu estar falando, porque eu acho até que é importante, porque essa interação com o tido esclarece também a questão. Você está falando da Joanete. Ela é uma pessoa que casou com 14 anos, com um homem mais velho, que tinha tantos filhos. E ela teve outros filhos, porém, teve uma vida... Porém, ela levou a vida com alegria. A alegria de viver. Então, isso que você está falando tem a ver com a questão do Joanete dela continuar crescendo. Parou também, mas foi maior, bem maior que o meu, né? Vamos dizer assim. Embora ela fosse uma pessoa especial. Eu imagino, né? Eu imagino. Uma menina, né? 14 anos. Querendo brincar de boneca ainda, né? Casando com homem de 41 anos. Já com oito filhos. Não gostava. Tinha que manter revação, etc. E tal. E aí, por aí vai. Exatamente. Os sonhos, as fantasias. Embora, isso com certeza já faz muitos anos. Não pôde estudar, eu tenho um sonho de ser médica, eu tenho um sonho de ser aquilo, eu tenho um sonho de ser aquilo, eu tenho um sonho de ser aquilo, eu não pôde ser. Ela continua sendo uma pessoa bondosa, carinhosa, etc. e tal, mas o sonho dela ficou pelo carinho. Frustrado, né? Ficou frustrada, ela ficou frustrada. Entendeu? Porque tem a ver, desculpa até por eu estar fazendo essa colocação, porque tem a ver com o que você está falando, esses itens, né? O autoritarismo, a frustração. No meu caso, também tem essa questão de você traçar uma meta, também tem a ver o Joanete com outros aspectos aí dessa lista. Isso. Entenderam? Entendi. Entendeu, Reginaldo? Marcia, Joyce, faz sentido pra vocês? Faz. Faz sentido. Vocês conhecem alguém que tem a Joanete? Olha, minha prima, mas só tem que ela já faleceu. Deus tem um bom lugar. Isso. Ela é bem autoritária. Ela tem essa característica. Joyce, você conhece alguém que tem a Joanete? De momento assim, não lembro, não. Eu sei que daqui, de hoje pra frente, você vai ficar assim, no pé dos outros, ó. Vou observar bastante. Reginaldo. Não tinha esse conhecimento. Você conhece alguém, Reginaldo? Conheço. Eu? Eu? Opa! Não é só eu. Faz sentido. Como é essa, Reginaldo? Alguma coisa sobre isso? Faz, faz. Porque combina. Combina com a minha situação, sim. Isso. Então, aí vai a dica. A gente tem cinco minutos pra finalizar, que vai acabar. Quando acabar. A dica, né? Já que eu entrei na aula emocional, essa aqui é da aula física, mas eu tô dando essa canja pra vocês. Então, quando você estiver trabalhando com a pessoa, com o cliente, com esta característica, vá com... Ah, lembra do erro que o Roberto fez pra não cometer? Então, eu vou finalizar com isso, tá? Vou finalizar com isso. Ó, não é pra fazer isso, hein? Se você fizer isso, vocês vão ver se vê comigo. Aí a cliente, ah, chegou, falou, falou, sentou aqui, beleza. Vamos descalçar, né? Quebrou aquele gelo, já conversei. Vamos descalçar pra poder fazer a massagem. No que ela tirou o calçado, eu já, na conversa, eu já vi que ela era autoritária. Mandou, né? Quando ela tirou o calçado, aquela joanete era absurda. Eu já tava esperando. E aí bateu com aquilo que eu tava esperando. O que o Roberto fez? Ó, não é pra fazer isso, hein? Mostrou uma posição autoritária, né, Roberto? Aí, aí, aí a cliente perguntou assim, mas o que foi? Não, não foi nada. Tudo bem? Dá o pé aqui, vamos fazer uma... Deixa pra lá. Você olhou com o meu pé assim? Não, não olhei nada, né? Deixa pra lá. Tem que sair dela de todo jeito, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Não, você viu o negócio. O que que você viu? Falei, já que o negócio... Joanete, você tem? Já que a coisa já tava feita, eu não tive como sair da situação. Eu falei, olha, cliente, não vou falar o nome dela aqui. Falei, cliente, o negócio é o seguinte. Você me trouxe questões até agora, quem tava conversando e tal, bacana. É que eu já conhecia ela um pouco, né? Isso que amenizou. Não era uma cliente de fora, né? Que eu nunca tinha visto. E tudo que você falou pra mim, eu imaginava que o seu pé ia contar pra mim. E quando eu falsei você, eu vi que o seu pé conta você. Como assim, Roberto? O seu pé te conta? Aí eu comecei a dar uma volta, dei uma volta, levei uns 10 minutos pra contar. Porque o nosso pé conta a nossa vida. As características do pé, o dedo mais assim, o dedo mais assado, o pé assim, o pé assado, tal, tal. Eu enrolei ela até falar do Joanete, que eu tentei abrandar as coisas. Fui abrandando, fui abrandando, fui atenuando. E quando eu olhei o seu pé, eu percebi sua Joanete. Tá, e daí? Minha Joanete. Toda autoritária falando. E daí, minha Joanete? Não, a sua Joanete é você, que você é uma pessoa autoritária. Gelo, louco. Aquele silêncio. Sabe aquele silêncio? Que parece que faz uma hora que tá todo mundo quieto? É, eu sou um pouquinho. Então aí quebrou o gelo, aí comecei a trabalhar, dei uma volta na situação, tal. Ou seja, se tornou cliente, fez acho que quase 10 sessões. Quase. E tudo bem. Tudo bem. Depois ela fez o curso. Não vou falar o nome dela, mas ela acabou fazendo o curso também. Tá vendo? Ufa! Saí da situação, ainda conquistei o curso. Acabou fazendo o curso. Então não façam isso. O cliente falou, tá lá, não vai tirar os sapatos errando daquela nossa. Então não cometam isso. Não façam isso. Estejam preparados. Para quando... Sutileza, né, Roberto? Estejam preparados. Para quando o cliente tirar o calçado e você ver aquela coisa toda, né? Você levar de boa. Tá bem? Temos um minuto. Quem quer fazer mais uma pergunta? Dá tempo. Eu ainda estou começando. Estou conhecendo esse mundo agora. Então estou só ouvindo. Então o minuto está contando, contagem regressiva. Vou deixar esse minuto para fazer o meu merchan. Então quem quer fazer o meu curso, entre em contato. Instagram, Facebook, YouTube. É só mandar uma mensagem para mim que de alguma forma a gente tem esse contato. Eu sempre disponibilizo uma aula gratuita para quem não conhece, nunca fez, né? E, ah, eu quero só continuar fazendo aula ao vivo. Então você precisa colaborar com o valor. E esse valor é 60 reais para participar de aulas ao vivo. Então se vocês quiserem continuar, tem aula segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. E segunda e quinta, às 19 horas. E, ah, gostei, gostei, quero fazer o curso. Então tem um link para fazer o curso. Se comprar aulas e depois querer fazer o curso, a gente abate o valor das aulas no curso. Tá bem?